Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma resenha, uma resenha que eu tô fazendo aí, atendendo a pedidos da Andrea Mayrink, do disco Prologue, do Renascense, uma importante banda de progressivo da década de 70, que tá na ativa até hoje, e aí eu tô resenhando esse disco, que foi o disco que me trouxe, que me fez conhecer a banda, né? O meu tio Paquito tinha um vinil deles, e aí eu ouvi pela primeira vez, né? Fiquei fascinado com o som da banda, e depois vim a conhecer outros discos, né? Enfim, então é uma alegria poder falar desse disco que eu já ouvi tanto, eu tenho ele em CD original, eu tenho ele em vinil, eu tinha ele em fita cassete, é um disco que eu gosto muito. Esse disco, ele é o terceiro disco do Renascense. No ano de 1972, o Renascense era uma banda totalmente nova, porque eles tinham lançado dois discos, né? Mas a banda tinha feito muitas trocas de formação. Apenas o guitarrista, que é o Michael Dunford, que na verdade ele tocava mais violão do que guitarra, só ele que tinha permanecido, da formação anterior de um disco chamado Illusion, né? Só o Michael Dunford que permaneceu. Mas os integrantes dessa foto aqui, todos já tinham saído do Renascense em 1972. O Renascense, pra quem não sabe, foi uma banda que nasceu após o fim dos Yardbirds, né? Os Yardbirds eram aquela banda que teve o Eric Clapton, o Jeff Beck, depois entrou o Jimmy Page, né? E aí quando saiu todo mundo do Yardbirds, o Jimmy Page tentou montar os New Yardbirds, que acabou virando o Led Zeppelin, né? E aí o resto é lenda. Mas dois integrantes do Yardbirds, que são esses dois aqui, o Kate Health e o Jim Macari, eles tentaram montar uma banda nova, com o fim do Renascense, e eles queriam uma banda que tivesse uma influência clássica. Eles queriam que tivesse um som com muita influência da música clássica. Então eles botaram esse nome Renascense, mas foi saindo um, foi saindo outro, e em 1972 o Renascense era uma outra banda. Essa é a formação do Renascense em 72, né? Em várias discografias, eles mencionam o disco Prologue como o primeiro da banda, o que não deixa de ser verdade de certa maneira, né? Porque a formação que mais marcou o Renascense está toda aqui, né? A Anne Haslam, que é a vocalista aqui, ela substitui a Jenny Health, né? Que era parente do Kate Health, acho que era irmã dele. E a Anne Haslam vira a vocalista do Renascense pra sempre, né? Aí a gente tem aqui o John Tote, né? O baixista, aliás, o John Tote é o pianista, o John Camp é o baixista, tem esse guitarrista que fica nessa formação só, que é o Rob Henry e o Terry Sullivan. E é impressionante porque esse disco é o primeiro disco dessa formação, né? O Michael Dunford, ele não está nessa foto, né? Ele surge como uma espécie de um produtor, um compositor de bastidores, né? Mas a identidade da banda já estava toda aqui, nesse disco, né? Porque o Miles Copeland era o empresário deles, né? Pra quem reconheceu esse sobrenome Copeland, o Miles, ele foi o empresário do The Police, né? Ele foi o empresário de várias bandas famosas, e o Miles Copeland é irmão do baterista Stuart Copeland, que foi o cara que formou o Police, né? O Stuart Copeland, quando ele precisava ali reunir músicos pra montar uma banda, ele consegue, né? Chama o Sting e o Andy Summers, né? E tem um outro integrante que eu me esqueci o nome, tinha um segundo guitarrista, e eles formam o Police, mas isso é outra história. O Miles Copeland, nessa época, ele era o empresário do Renascense, e na hora que ele escuta essa formação, ele fala, ó, vocês vão focar em duas coisas que dão uma liga pro som de vocês, que é a voz da Annie Haslam e o piano do John Tolt. Isso é os pontos fortes da banda, vocês têm que fortalecer esses dois pilares pra banda dar certo. E eles seguiram o conselho, né? Então, quando a gente escuta a faixa de abertura, que é prólogo, né? A faixa título, ela parece um prólogo mesmo, né? Ela parece que ela já antecede ali o que a banda vai fazer, né? Eu vejo ela como uma espécie de um cartão de visita da banda. Então, a partir do conselho do empresário, é como se, nessa música, a banda dissesse o seguinte, olha, o piano e a voz tem que ser fenomenais, assim, pro pessoal ouvir essa música e falar, meu Deus, essa banda é extraordinária. E eles conseguem isso, né? Aí, a Annie Haslam, a música é instrumental, né? Mas a Annie Haslam, a voz dela, ela tem uma voz de um alcance de cinco oitavas, né? E isso fica bem claro nessa música. Ela canta divinamente. Apesar de ser instrumental, ela vai solfejando, assim, maravilhosamente. E o John Tolt, ele no piano, eu brinco assim que parece que tinha Chopin numa mão dele e o Rachmaninoff na outra, né? Porque os pianos dessa música são uma coisa de outro mundo, assim, extraordinário. Você fica, uau, né? Acho que a intenção era essa, né? A intenção deles nessa música era que, na hora que o John Tolt tocasse esse piano, o pessoal, tipo, e até hoje eu acho que gera esse efeito, né? A gente escuta essa música até hoje, você fala, tipo, caramba, que piano é esse, né? E aí vem a Annie Haslam com essa voz divina, com os agudos, assim, extraordinário. É uma faixa de abertura muito impactante, a prólogue, né? E é interessante porque essa faixa, ela traz uma outra coisa importante do DNA da banda, né? O Miles Copeland fala muito que o piano do John Tolt e a voz da Annie Haslam tinha que estar na frente, mas o que eu acho que gera o som do Renascença tem muito a ver com as composições do Michael Dunford, né? Que é esse cara aqui, o Michael Dunford, ele vira o grande compositor da banda, né? Nessa época do disco prólogue, o Jim McCartney, que era do Yard Buds, ele ainda compunha pra banda, né? Ainda tem composições dele no prólogue. Só que logo, o Miles Copeland, ele percebe que o Michael Dunford daria conta do recado. Então ele percebe que eles têm que romper todos os vínculos com a formação original do Renascença, porque o Michael Dunford, ele é um compositor muito bom, né? A faixa prólogue é uma composição dele. E aí ele começa a fazer parcerias com uma letrista chamada Barry Thatcher, né? E aí os dois viram o núcleo principal de compositores do Renascença, né? O Michael Dunford com a Barry Thatcher. Um outro elemento muito importante do som do Renascença, que as pessoas geralmente não se lembram tanto, porque geralmente você fala, ah, Renascença, né? O pessoal, nossa, aquele piano fenomenal e a voz de Annie Haslam, né? Mas você tem o baixo do John Kemp, né? Que, porra, ele é um baixista muito bom, né? Ele não é um Virtuose, ele não é um Chris Squire, né? Mas o timbre dele lembra o Chris Squire, porque ele toca um rickenbacker palhetado, né? Como o Chris Squire também tocava um baixo rickenbacker palhetado. Era moda na época, né? Uma moda que, por sinal, eu adoro. E o John Toad, ele tem um timbre, assim, da época mesmo, esse timbre do rickenbacker, e um baixo muito bom, assim. Ele não é aquele Chris Squire, aquele baixo incrível, que você cai o queixo, mas ele é um baixista muito bom, ele tem bom gosto, ele sabe encaixar os arranjos ali dentro da banda. Ele é um baixista perfeito para o Renascença, né? Um cara fenomenal. Às vezes ele cisma de cantar e eu não gosto, né? Eu acho que ele tinha que ficar no baixo mesmo, no máximo, fazendo back and vocal, né? E tem esse guitarrista que foi dessa formação, que é o Rob Hendry, né? Ele saiu durante a turnê do Prologue. E aí, ao longo da turnê, eles contrataram um guitarrista de apoio, mas no disco seguinte, que é o Ash & Burn, né? Aqui tem a capa do disco. Eles não incluem um outro integrante no cargo de guitarrista. Então, a banda vira os quatro aqui, né? O John Kemp, John Toad, a Annie Haslam e o Terry Sullivan, baterista, né? E aí, esse disco Prologue é o disco que talvez tenha mais guitarras na história do Renascença. Mas é interessante porque a guitarra do Rob Hendry era muito boa. Ela encaixava bem no som do Renascença. Se ele não tiver saído da banda, eu acredito que a banda continuaria tendo uma liga muito boa, né? Ele era um guitarrista que combinava bastante o estilo, né? Mas, enfim, o Renascença continuou sendo uma banda incrível, sem o Rob Hendry também, né? O que eles fariam depois pra preencher, de certa maneira, o som dele foi incluir orquestra. Então, os discos seguintes do Renascença têm muito som de orquestra. Mas no Prologue, não. O Prologue ainda não tem essa marca registrada que a banda teria, que é o som orquestral, né? Aí, é meio que um faixa a faixa aqui desse disco, né? A música Kiev, que é a segunda do disco, né? Ela é uma composição muito boa. E ela é cheia de mudanças de dinâmica, né? Ela tem uma parte cantada, né? Que é cantada pelo John Kemp. Depois, ela vem pra uma parte bem acelerada, com um instrumental bacana, bem intenso. E depois, volta pra parte cantada. Então, ela tem esses contrastes, assim, legais, né? Muda muito a dinâmica dela. Mas, os vocais do John Kemp, desde a primeira vez que eu ouvia, eu ficava pensando... Cara, por que ele cantou essa música, né? Eu acho que eles queriam variar um pouco ali nesse disco. Eu acho que tem vários testes ali. Eles vão testando possibilidades, né? Então, vale. Mas, o John Kemp eu não gosto. Eu acho a voz dele muito comum, muito sem graça. E aí, a Yann Haslam, ela só faz backing vocals nessa faixa Kiev, né? E eu fiquei com a impressão de que, se ela cantasse, teria sido uma faixa mais marcante. Mas, é uma música muito boa. Depois, vem Sounds of the Sea, que é uma música muito arrastada. Eu acho maravilhosa. Ela começa com uma coisa meio Pink Floyd, assim, que tem um som de aves, né? Tem um som de praia, de água, né? Parece que você tá numa praia, assim, que você tá num mar. E é aquela música poética, muito devagar. É o tipo de música que só nos anos 70 uma banda teria feito, né? A gente não consegue imaginar uma banda tocando uma música como essa nos anos 80, 90. Tipo, isso é coisa dos anos 70. Parece que não tem uma preocupação com o tempo, com padrões de rádio. Então, é aquela baladaça, assim, super lenta. Eu adoro essa música, né? The Sounds of the Sea. Depois vem Sparse on Love, né? Que é uma música que tem uma formatação mais ou menos comercial. E ela, inclusive, se tornou um single na época, né? É interessante porque o Renascença é uma banda que estourou no noroeste dos Estados Unidos, ali na região de Cleveland. Eles ficam muito famosos nessa região e não necessariamente tão famosos em outras regiões dos Estados Unidos, né? Eu fico imaginando que deve ter algum radialista daquela região que tocava muito o Renascença e por isso eles bombaram naquela região. E dizem que a banda tem um fã clube muito forte ali naquela região dos Estados Unidos, no noroeste. E sempre que eles tocam lá, as pessoas adoram, né? Eu acho engraçado isso. E essa música, Sparse on Love, ela virou uma espécie de um single que a banda tocou em rádio, assim. É uma música que eu acho mais... Eu gosto dela até, né? Eu acho esse disco todo muito bom, né? Mas eu acho que perto de outras ali ela não é tão marcante, né? Depois vem About For Infinity, que pra muita gente ela não é uma música marcante, mas outros fãs gostam, né? Eu adoro. Eu acho ela muito emocionante. É uma música que eu me emociono muito quando eu escuto. Ela é no estilo de Sounds of the Sea, né? Ela é muito arrastada, é uma balada muito lenta. Eu acho maravilhosa, né? E pra mim essa música, né? Como Sounds of the Sea, ela mostra que o Renascença tem dois pontos muito fortes, né? Um deles é que quando a banda precisa ser progressiva e ter um instrumental forte, eles deslancham, né? É uma banda que você escuta músicas longas, né? Eles fizeram muitas músicas longas por toda a década de 70. Você escuta, sim, com muita alegria, né? Eles são muito bons de instrumental. Em parte, eu acredito eu, porque além do John Toto ser muito bom no piano, as composições do Michael Dunford, elas têm muita consistência. Mas o Renascença é uma banda muito boa de música mesmo, de composição, de refrão, de letra. Eles são uma banda que tem baladas irretocáveis, né? Boas canções. Me lembra muito o Yes nesse sentido, né? O Yes é uma banda que quando vai tocando aqueles longos instrumentais, você escuta com gosto, mas quando eles vão para o formato de canção, o Yes é uma banda que arrasa também, né? Então eles mantêm o nível em tudo que eles fazem. O Renascença eu vejo dessa maneira. E já no primeiro disco dessa formação, que é o Prologue, eles já são fenomenais, né? Eles já começam, apesar de ser o terceiro disco, mas eles já estão com a identidade toda formada, né? E a última música do Prologue, eu acho ela uma música muito diferente do que o Renascença se tornaria, né? Uma música chamada Rajya Khan. Ela tem esse toque meio exótico ali no título, né? E ela é uma música... Ela tem uma coisa bem indiana, ela tem uns sons de tabla. Ela me lembra muito o Led Zeppelin, né? Quando o Led Zeppelin fazia aquelas músicas indianas, pra mim, soou muito naquela pegada, né? A guitarra no início de Rajya Khan parece com a guitarra, por exemplo, de Rainsong do Led Zeppelin, ou Ten Years Gone, né? Aquela guitarra distorcida. É muito legal, né? É interessante porque o Renascença, nesse primeiro disco dessa formação, eles testam vários caminhos, mas eu acho que eles acertam em tudo, né? Mesmo que eles não tenham seguido essa direção aí da música Rajya Khan, mas a música é genial, assim, ela é muito boa, né? Ela divide um pouco os fãs, né? Tem fã da banda que fala, nossa, eu detesto Rajya Khan e tal, mas tem fãs que falam, nossa, eles deviam ter feito mais coisas nesse estilo, né? E eles não fizeram. Rajya Khan é uma música única na história do Renascença. Eu acho ela maravilhosa. Ela é meio mântrica, né? Ela parece um trense, né? Ela fica repetindo, assim, ela tem repetições longas, depois ela muda a sessão, ela volta pra repetição, ela tem essa mudança que dura 11 minutos, né? Ela tem umas citações ao Boalé de Ravel, acho isso bem legal também, né? E aí ela entra nessa vibe meio trense, né? Me lembro muito o Led Zeppelin. E o Francis Mockman, que era da banda Curved Air, que é uma banda, por sinal, que o Miles Copeland, o empresário, ele também era o empresário do Curved Air, e o Curved Air lembra muito o Renascença, no sentido de que tinha uma vocalista mulher, o Curved Air tinha também uma influência muito grande da música clássica, mas em vez de ficar muito apegado nessa coisa do piano, eles tinham um som muito marcante do violino, né? Mas o Curved Air, ele é uma banda meio irmã ali do Renascença, em vários sentidos, são contemporâneos, e o Francis Mockman, do Curved Air, ele toca um sintetizador, que era o VCS3, eu não sei falar em inglês o nome desse sintetizador, ele não é tão ilustre quanto o Melotron, quanto o Moog, né? Mas ele dá um som bem legal nessa música, que é a música que fecha o prólogo, né? Enfim, se a gente pensar no prólogo como um disco de estreia, um descasso, ele inicia uma era de ouro do Renascença, né? O Renascença depois vai gravar discos fantásticos, né? O Ashes and Burning, que talvez seja o que eu mais gosto, mas eu tenho dúvidas. Aí depois tem o Turn of the Cards, que é muito bom, o Cherazada and Other Stories, que é maravilhoso, o Novela, que tem músicas que, né, eu gosto muito do Novela, e depois eles já caem bastante, assim, depois eles já, né, a era de ouro deles é até o Novela, depois a banda se perde. Tem o Songs for All Seasons, que é muito bom também, né? Mas depois vem o Azul Dor, e aí a banda se perde. O Renascença, o prólogo é descasso, né? Essa formação realmente veio com tudo, assim. Recomendo demais esse disco. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho